Música Eric Santos Pereira de 19 anos e Paulo Sérgio Oliveira de 18 foram presos pela polícia militar acusados de cometer um assalto em um mercado na avenida Norte Sul no bairro Olímpico segundo informações da polícia a dupla entrou no estabelecimento e de posse de uma garruxa de fabricação caseira anunciou o assalto levando um aparelho celular e uma corrente de ouro após receber a informação via 190 uma guarnição iniciou as buscas pela cidade localizando os indivíduos no bairro Cidade Alta saí em patrulhamento ali nas imediações do bairro Cidade Alta e a outra viatura também já estava mais próximo lá e saiu em patrulhamento ali pelo bairro Jequitibá aquele setor do setor industrial momento que a guarnição do soldado Heller se deparou com os elementos lá em cima no bairro industrial e aí começou a fazer o acompanhamento deu ordem de parada, porém eles não obedeceram ordem de parada como a gente vinha aqui por baixo no Cidade Alta nós também nos deparamos com eles eles empreenderam fuga as duas viaturas fizeram acompanhamento até o momento que nós conseguimos abordar eles Segundo a polícia Erics e Paulo Sérgio são acusados de cometer outros assaltos nos últimos dias no município O outro agente confessou para nós que era eles que estavam praticando esses roubos que estavam tendo anteriormente na cidade que era roubo de celular roubo de notebook que às vezes as pessoas não sabem mas às vezes ficam nas frentes das suas casas com notebook, com celular na mão e ele chega em quadra com essa arma já via nós já vimos tendo informações que eles estavam com esse tipo de arma tipo uma garrucha e praticando esses roubos na cidade aí eles confessaram que era eles que estavam fazendo esses roubos em datas anteriormente aqui na nossa cidade Em conversa com nossa equipe de reportagem Erics negou que tenha cometido outros assaltos É a primeira vez assim que você participou de um crime, não? Primeira vez O que te deu assim para você cometer esse crime? Não sei explicar não Precisando de dinheiro? Não 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 dava presente de dinheiro? Não E essa arma e onde vocês achavam? Não sei de quem que era Paulo Sérgio que não quis gravar a entrevista possui várias passagens pela polícia Os objetos roubados foram recuperados e a arma usada na ação foi apreendida E aí Então